Fala galera! Hoje eu vou explicar para vocês um fenômeno que acontece na vida de todo mundo. Você está ali à beira do fogão, olhando o leite para ele não derramar, e aí de repente o leite vai e derrama. Você distraiu por um segundo e o leite derramou. Então, por que o leite derrama quando ferre? A explicação é bem simples. No leite contém moléculas de água, contém água. E a água quando entra em ebulição tende o que? A subir, as suas moléculas sobem. Só que ela encontra uma barreira no leite, que é a nata, a gordura do leite. E quando as moléculas de água começam a subir, empurram a nata do leite para cima e acaba derramando e causando todo esse transtorno na nossa vida. Agora que vocês já entenderam por que o leite derrama quando ferre, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Será que o leite desnatado derrama quando ferre? Comentem aí!